Boa noite, Gisela. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Gente, é muito simples se a gente for pelo título, pelo nome. Produto. Produto. Uma multiplicação. Da soma pela diferença de dois termos. Então, hoje nós vamos trabalhar a multiplicação de uma soma pela diferença de dois termos. Então, nós temos dois termos iguais, onde um é somado e o outro é subtraído. Vou melhorar isso aí. Duas expressões iguais. AB, AB. Onde uma é a soma desses termos, A mais B. E a outra é a subtração desses termos, A menos B. E eu vou calcular o produto dessa expressão. O produto, a multiplicação dessas expressões. Onde uma é a soma e a outra é o produto. Nós vimos separados anteriormente, vamos lembrar. O quadrado só da soma. Depois, o quadrado só da diferença. E hoje nós vamos multiplicar a soma pela diferença de dois termos. A companhia que eu vou, pela propriedade distributiva. Começando pelo A. A vezes A. A ao quadrado. Volta no A. A vezes B. AB. Mais vezes menos. Menos AB. Então, a regra do sinal acompanha a multiplicação. Agora, vai multiplicar o B. B vezes A. Mais AB. Ou BA. A ordem não importa. Mas é comum a ordem alfabética. Já falei isso para vocês. A ordem não importa. E volta. B vezes menos B. Menos B ao quadrado. A vezes A. A ao quadrado. A vezes menos B. Menos AB. Mais B vezes A. Mais AB. B vezes menos B. Menos B ao quadrado. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. Esses dois termos são semelhantes. Então, teremos A ao quadrado. 1AB menos 1AB. Se cancela. 1 menos 1. 0AB. Nenhum AB. A gente não coloca. Menos B ao quadrado. Essa é a resposta. Pela distributiva. Aí, eu disse para vocês que hoje a gente estudaria mais um produto notável. Produto notável, né? Uma multiplicação com regras específicas para agilizar o nosso cálculo, para facilitar e simplificar. Como que seria? Todas as vezes que eu tiver a multiplicação da soma de dois termos pelo produto de dois termos. Ó, desde que eles sejam iguais. Tá? Que é A mais B. A menos B. A e B. A e B. Tem que ser o mesmo. Eu posso utilizar a seguinte regra. Quadrado do primeiro ao quadrado, menos, devido a regra do sinal, ó. Mais vezes menos, menos o quadrado do segundo. B ao quadrado. Vejam que a resposta é a mesma, feita de uma forma direta, mais rápida. Então, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Sempre menos, tá? Sempre menos. Devido a regra do sinal, um positivo multiplicado por um negativo. Só isso? Só. Tá? Então, vamos voltar só um pouquinho no quadrado da soma. Ó, eu tinha lá. A mais B ao quadrado. A regrinha. Quadrado do primeiro termo. A ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Dois a B, né? Ó, multiplicado aqui. Mais o quadrado do segundo termo. B ao quadrado. Trinômio quadrado perfeito. Três termos. Depois nós estudamos o quadrado da diferença de dois termos. A menos B ao quadrado. Ó, A mais B ao quadrado. A mais B vezes, ele de novo, A mais B. A menos B ao quadrado, A menos B, vezes ele de novo, A menos B. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo termo. Primeiro e último termo, como é A ao quadrado, sempre positivo. Agora, ó, nesse produto notável de hoje, eu estou multiplicando um, que é a soma, pelo outro, que é a diferença. Por que que ficam só dois termos? Aqui ficavam três termos. Por quê? Os dois eram a soma. Então, eu juntava os dois, para dar o dois AB. Aqui, os dois eram a diferença. Então, eu juntava lá na distributiva os termos semelhantes e dava o dois AB. Aqui, um é positivo, um é a soma, o outro é a diferença. Subtração. Então, quando eu vou juntar os termos semelhantes, eles são opostos. Um é positivo, o outro é negativo. Então, eles acabam se anulando. Ah, esse é mais fácil. É, é mais fácil. A gente só não pode confundir quando nós temos a soma elevada ao quadrado, que vai ser a resposta, um trinômio, e nem a diferença elevada ao quadrado, que também será um trinômio, tá? Quando eu tenho a soma pela diferença, eu tenho dois termos como resposta. E a gente chama isso aqui, a diferença aqui, ó, de dois quadrados, né? A diferença do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, certo? Diferença de quadrados. Lá na página 10, tem o exercício 1, que é um quadro, uma tabela, para vocês completarem seguindo o modelo. Ah, então, o primeiro é o A mais B, vezes A menos B. Aplicação da propriedade distributiva, ó, clicando, tá aqui, e o resultado final também tá aqui. Vocês vão fazer o mesmo agora, com X mais Y, vezes X menos Y, e M mais N, vezes M menos N, tá? Sigam o modelo, resolvam, então, completem, né, esse quadro, e respondam as questões A e B. Bom, vou deixar o A mais B, vezes A menos B aí no quadro, para servir de um modelo que vocês façam os demais, tá? Vou aguardar um pouquinho. E aí E aí Bom, vamos lá. Então pela distributiva Acompanhe aí se foi isso que vocês fizeram X vezes X X ao quadrado X vezes Y Lembrando, ó Mais vezes menos Menos XY Terminamos de multiplicar o X Vamos para o segundo Y Y vezes X XY Os dois são positivos E agora Y positivo Vezes Y negativo A regra do sinal Menos Y ao quadrado Aí agora O resultado Quando eu vou juntar esses dois termos Semigantes Eu tenho 1XY Menos 1XY Aqui Zero Sobra o quê? X ao quadrado Menos Y ao quadrado Certo? Então a diferença De dois quadrados Dois termos E o último Da mesma forma M ao quadrado Menos MN Mais MN Menos M ao quadrado Então veja aqui Eu não estou elevando O M M ao quadrado Estou multiplicando M Vezes M Aí eu preciso fazer a regra do sinal Tá? Eu não estou elevando Negativo M ao quadrado Para ficar mais M Na resposta Aí eu estou multiplicando M Por negativo M Regra do sinal Menos M ao quadrado Então aqui vamos simplificar Esses dois termos que são semelhantes Cancelando Ficando apenas com M ao quadrado Menos M Ao quadrado Como resultado Aí respondendo Questão A O que você observa em relação A quantidade de termos De todos os resultados encontrados? Vamos responder O que você observou? Sempre tem dois Em relação a quantidade Quantidade sempre tem dois termos O resultado sempre tem dois termos Muito bem A íntima sobre o resultado obtido em cada item do quadro Que regularidade você observa em relação a cada termo? Regularidade Uma coisa que sempre está acontecendo nos resultados Além dos dois termos Qual é essa regularidade? São elevados ao quadrado? Os dois são elevados ao quadrado E entre eles é sempre uma subtração Sempre, ó Uma subtração entre eles, tá? Então respondam aí Então aparece o quadrado do primeiro termo Menos o quadrado do segundo termo E esse é o produto notável Quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo termo Então é isso que vocês podem responder Aparece sempre O quadrado do primeiro termo Menos o quadrado do segundo termo Beleza? Sim? Este então é o exercício 1 Da tabela Para vocês completarem Agora vocês irão fazer o exercício 2 Desenvolva cada produto E apresente a forma A resposta Na forma mais simplificada possível Então aqui está dizendo que você pode Aplicar a propriedade distributiva Significando o resultado Mas também já pode ir direto pelo produto notável Ó, A mais 4 Vou pôr aqui o exemplo A mais 4 Vezes A menos 4 Como hoje eu expliquei a regra do produto notável Do produto da soma pela diferença de dois termos Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício 2 Seguindo essa regra Qual é mesmo a regra? Quadrado do primeiro termo A ao quadrado Menos O quadrado do segundo termo 4 ao quadrado Só Aham Só Então Rapidinho Vocês vão concluir São 6 Um já está aqui 5 para vocês fazerem Rapidinho Bom? E conforme estão fazendo aí Ficou na dúvida? Já pergunte É 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11 11 12 12 18 16 Vai um lenço por aí? 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 Então, o primeiro termo é sempre o que está antes da adição ou da subtração, do mais ou menos, e o segundo termo é o que está depois. Então, é isso, beleza, né? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. 4x ao quadrado. 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. 1 daqui mais 1 daqui mais 1 daqui. 2. Aqui, 4 porque, ó, 2 mais 2. Multiplicação de bases iguais. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Vezes 0,5. Ou 0,5 elevado ao quadrado. 0,25m ao quadrado. Menos, ó, na multiplicação, mais vezes menos, menos, sempre esse resultado será negativo, diferença de dois quadrados, menos 0,2m vezes 0,2m, 0,04m ao quadrado. E, diferença de dois quadrados. Quando é fração? Misma coisa. A sobre 3, A sobre 3 é o primeiro termo. Quadrado de A sobre 3, A ao quadrado sobre 9, menos o quadrado do segundo termo, que é 5. 5 vezes 5, 25. Ok? E a letra F? 1,2x ao quadrado, vezes ele mesmo. 1,2x vezes 1,2x. 1,44x ao quadrado, menos y vezes y, y ao quadrado. Tá? Então, anotem aí a regra desse produto notado. Primeiro termo, elevado ao quadrado, menos, segundo termo, elevado ao quadrado. Ok? Marquem aí. Vamos dar sequência. Agora, vamos para o exercício 3. Determine que termo você deve adicionar à expressão. A elevada a décima potência, menos 9, para obter 2A à quinta, mais 3, vezes 2A à quinta, menos 3. Bom? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Apliquem a regra desse produto notável, 2A à quinta, mais 3, vezes 2A à quinta, menos 3. Apliquem a regra do produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo termo. Vejam o resultado que dá. E daí sim, vocês vão determinar o termo que deve ser adicionado a essa expressão, a décima, menos 9. Ok? Vou dar um tempo para vocês responderem isso aí. Enquanto isso, eu apago o quadro. Posso apagar? Já anotaram? O que precisava ser registrado? Pode apagar? Posso? 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 Vamos lá. Vou colocar as informações aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não vou fazer pela distributiva não, tá? Vou fazer pela regra do produto não dado. Quadrado do primeiro termo. 2A quinta vezes 2A quinta. 4A decimado. Quando eu calculo o quadrado, o termo que tem expoente, esse expoente é somado. Repete-se a base, soma-se os expoentes. Menos, mais, vezes menos, menos, quadrado do segundo termo. Esse é o resultado dessa expressão. 4A décima menos 9. Agora, a pergunta é, qual o termo que deve ser adicionado para obter essa resposta aqui, ó? A décima menos 9. Qual o termo que eu somo com essa expressão? Aqui, ó. Vamos desalinar o resultado. Para o resultado ser adécima menos 9. Vejam aí. Eu tenho 4A décima. E a resposta é 1. Aqui é 1A décima. O termo eu preciso somar aí, então. Bom, então vamos pegar aqui. Dessa expressão, A, a décima menos 9, eu preciso somar 3A décima. E aí, o resultado será 4A décima menos 9. Assim fica mais fácil, né, de entender. Eu tenho A décima menos 9. Se eu somar 3A décima, eu obtenho o resultado. Ok? Agora, pessoal, vocês peguem o livro de atividades, eu tô na frente da resposta. Peguem o livro de atividades de vocês, na página 6. Página 6. Livro de atividades, tá? Nós iremos fazer agora a aplicação dos três produtos notáveis e estudados. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Página 6. Exercício 1. Desenvolva cada um dos produtos notáveis a seguir. Então, vão vir os três casos aí, certo? Vocês vão ver se tem dois termos elevado ao quadrado, dois termos, soma de dois termos elevado ao quadrado, aplica a primeira regra, quadrado da soma de dois termos. Se é uma subtração entre esses dois termos, o quadrado da diferença de dois termos. E se tem a multiplicação, um termo positivo, né? Os dois termos somados, de dois termos subtraídos, é o produto da soma pela diferença. E cada um, aplique a regra própria pra ele, a regra específica que a gente chama de produto notável. Bom? Façam aí. Vocês vão fazer da página 6 até a página 8, tá bom? E a gente vai continuar. Talvez não dê tempo, tudo hoje. Então, de primeiro, vamos fazer exercício 1. Eu corrijo 1. Não tem dúvida? A gente passa para o próximo, tá bom? Vamos pro exercício 1 agora. Desenvolva cada um dos produtos notáveis assim. Então, fazendo aí, eu vou passar aqui no quadro, pra depois a gente corrige. Quanto vocês estão fazendo, eu vou deixar a regrinha dos três produtos notáveis aqui, tá bom? Assim, quem precisar, pode olhar no quadro também. Então, eu vou falar no quadro também. Então, eu vou deixar o quadro também. Então, eu vou fazer o quadro, pra depois a gente chegar lá. E aí, eu vou deixar a regrinha dos dois. Eu vou deixar o quadro também. E aí, eu vou passar aqui no quadro também. Vamos lá. 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 André. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, gente.